Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós íamos dar a nossa opinião de por que a Dissu do Blackpink não é tão amada quanto ela deveria ser. Não recebe tanta atenção quanto ela deveria ser. O que que dormem tanto nela, né? A gente já fez um vídeo solo explicando algumas coisas sobre a Jennie, o que que ela recebe hate. A gente vai fazer individualmente o perfil de cada uma das integrantes e tal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a Dissu, que é uma das minhas membros preferidas. Minhas também. Eu não entendo por que a galera dorme tanto nela. Não faz sentido pra gente. Mas a gente sentou, se organizou. A gente chegou à conclusão de alguns pontos que talvez sejam motivos pra isso acontecer. E a gente vai destrinchar eles hoje pra vocês aqui. Gente, como o Blackpink é um grupo pequeno, só quatro integrantes, que são integrantes muito conhecidas, rostos muito diferentes, nomes fáceis, a gente não pode dizer que realmente existe um flop no grupo. Realmente não tem. Todas são muito aclamadas, muito amadas. Só que é perceptível que a Dissu, ela recebe um pouco menos do que as outras. É só você ver os focus cams delas, tem menos visualizações. Ela é a membro que tem menos seguidores no Instagram. E a gente foi olhar por que, né, que isso acontece. No caso do K-pop, gente, na indústria do K-pop como um todo, a gente sabe que é um pouco diferente do A-pop, porque a gente tem muitas posições determinadas dentro dos grupos. A gente tem aquelas pessoas que são boas, assim, dançarinas. Então a gente tem os dançarinos principais, eles se destacam nisso, na dança. A gente tem os rappers, que são os principais, eles se destacam no rap. As pessoas que são os vocalistas mais fortes do grupo, geralmente são as pessoas que mais cantam, que mais têm linha, porque é lá que eles se destacam. Então ali é a força desses integrantes. Então, por exemplo, a gente pega a membro mais famosa do Blackpink, se a gente for olhar internacionalmente, que é a Lisa. Ela é uma das maiores dançarinas da atualidade dentro da indústria do K-pop hoje em dia. Então quando a gente vai ver os solos dela no show, porque cada uma tem uma parte no show, nas turnês de Blackpink mundial, que elas têm um determinado solo no momento, que é só delas de brilhar ali no palco. As campos da Lisa, tipo, são virais, ganham milhões e milhões e milhões de visualizações. Então é um momento muito alto do show, todo mundo fica esperando, aguarda esse momento no show, todos os fãs. E quando a gente pega a de Sul, ela é visual do grupo, o que é muito importante. Só que ela não é a principal em nenhuma das posições. Ela não é rapper, ela não é a que mais canta e ela não dança tanto quanto as outras, entendeu? Não é que ela dance mal, ela não dança mal. Ela é muito boa em comparação com vários outros girl groups que têm dançarinas um pouco mais fracas, que é as principais, só que ela meio que deu a falta de sorte de debutar num grupo onde todo mundo é muito forte. Entendeu? Exatamente. Gente, como a Nath falou, a de Sul, ela é visual do Blackpink. Mas se a gente for pegar pra olhar, a Blackpink é um grupo muito bonito, elas têm rostos muito bonitos. Então ser um visual, acaba não sendo tanto diferencial assim, porque a gente sabe que visual é uma posição de K-pop. Ele é muito importante pra um grupo. Só que como as outras meninas são muito bonitas também, ser o visual não tem tanto impacto assim quanto em outros grupos. Ela é uma excelente visual. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Só que ela debutou num grupo onde todo mundo é muito lindo. E ela sempre foi mais, tipo assim, zoadinha por ser a que dança menos. Então ela sempre teve que correr mais atrás de pegar as coreografias do que as outras meninas. E ela canta muito bem. Mas o problema do K-pop é que você tem que ter tudo, né? Você não pode só, tipo, cantar bem. Você tem que cantar bem, dançar bem e ser bonito. Tem que ser tudo. Então, tipo, ela sempre teve que correr muito atrás na questão da dança, porque o grupo é todo muito 10x10. Vocais 10, dança 10, visual 10. É tudo 10x10. Por ela ter essa dificuldade, vamos dizer assim, de pegar mais as coreografias do que as outras meninas. De dançar um pouco pior do que as outras. Acaba que a popularidade dela acabou diminuindo um pouco ao longo dos anos. Ela tá num grupo onde todas as integrantes são aces, né? Gente, mas agora nós vamos listar pra vocês os motivos que a Coreia tem que acordar. O mundo tem que acordar. E dar mais valor pra nossa Miss Coreia, porque ela é maravilhosa em vários sentidos. Primeiro, ela é a membro mais velha do grupo. Ela é a Uni. E ela foi uma verdadeira rocha. Ela é uma verdadeira rocha pras meninas ao longo de toda a carreira delas. Ela ensinou a Lisa a falar coreano. Tipo, ajudou ela a falar coreano. Tipo, ela é uma Uni incrível. Ela, basicamente, acho que ela é a melhor Uni do K-pop. Uma das melhores Onis do K-pop. Top 5, com certeza. Com certeza, porque, tipo, você vê quanto ela cuida das meninas, quanto ela se importa com elas. Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Sabe aquela sua amiga que você procura quando você tá precisando de ajuda? Então, que sempre te ajuda. Essa é a de super. Ela é muito forte. Ela é muito, sabe? Ela admiro demais. Isso é demais. De todas as meninas do Blackpink, a de sua é a que tem os vocais mais estáveis do Blackpink. Não é coisa de comparação. Não tem nenhuma ali que é melhor do que a outra. Todas são excelentes iguais. A gente tá querendo promover mesmo os talentos que as pessoas às vezes não reconhecem, sabe? A de sua é a única que nunca desafina ao vivo. Ela é muito parecida. O que ela canta ao vivo, o que ela faz ao vivo e o que ela faz no playback quase não tem diferença. Outra coisa, os vocais, elas são muito únicos. Ela, tipo, não tem ninguém na indústria que tenha uma voz parecida com a dela. O timbre dela é grave. Ela tem uma voz baixa. Ela tem uma voz muito bonita. É mais ou menos no tempo que ela alcança notas altas. Ela, igual a gente falou, ela consegue dançar porque as coreografias de Blackpink exigem muito das meninas. Elas pulam no pau, que a disso nunca desafina. Sem conta também que um dos pontos altos da turnê, que se tornou um dos pontos altos que a galera antes acha que não ligava tanto. Mas a galera viu que não só ela é uma excelente vocalista e ao vivo ela performa muito bem, que ela tem um solo dela na turnê, que ela canta Clarity, né, do zero. E ela escreveu, ela escreveu uma parte toda em coreano, porque a música, obviamente, é cantada em inglês. Ou seja... Então ela é compositora, uma das coisas que, tipo assim, os girl groups, é notório na Coreia, que os girl groups não conseguem criar e compor e produzir tanto música igual os boy groups. É nítido, porque é uma indústria machista, a gente já tá cansado de saber. Então de ter uma menina que não tem controle criativo de nada do que ela faz no grupo dela, conseguir fazer isso pra apresentar na turnê pras pessoas, mesmo não sendo um single oficial nem nada, já mostra que se ela tivesse a oportunidade de criar, o quão top ela seria, ela seria uma dessas produtoras femininas fodas, sabe? Ela seria incrível, uma compositora, produtora que iria fazer música pra outros artistas. Exatamente. E, gente, sobre a dança dela. Acho que uma das coisas mais lindas de você acompanhar um artista desde o início, até onde ele está atualmente, é ver a evolução desse artista. E quem acompanha a Blackpink sabe o quanto ela evoluiu, gente. Vocês pegam o primeiro, o debut delas e pegam ela agora. Ela está dançando muito bem, ela está dançando muito melhor. E, gente, você pega, tipo assim, ela começou com 16 anos de idade, ela começou a treinar, tipo, muito jovem, nunca tinha dançado na vida. E hoje ela está dançando do lado das melhores dançarinas do K-pop. E não faz feio, ela não passa vergonha, ela está ali de pé de igualdade com todas elas. Isso é maravilhoso. Porque eu acho que quando tem um grupo grande, eu digo assim, nome de integrantes, sei lá, o Guns N'Ears tem 9, tinha 9, é 8, Suárez tem 9. Eu acho que quando tem, tipo assim, uma que é um pouco mais fraca, você consegue esconder melhor. Mas com o boy group, tipo assim, a gente pega um BTS, a gente vê que tem dançado na vida mais forte, só que são sete, agora quatro, não tem como um de você esconder. Não tem como, mano, não tem como. A formação não te permite esconder cada uma delas, são só quatro, você vai olhar para as quatro. E ela não faz feio em um momento, nem um. E eu tenho até uma opinião no popular de K-pop, e em Dona What Do, nesse single aí que eles promoveram, sem ser na verdade, não é um title, mas eles promoveram agora junto com o K-d's Love, ela é a minha mesmo preferida na dança. Sim, a minha também. Não sei dizer, ela me cativa de um jeito, não estou falando isso só para falar, porque a gente está gravando um vídeo, não. É real. É real. Ela está, tipo assim, a dança dela, eu não estava acreditando que era. É ali que a gente viu, falou, cara, ela me... Eu não estou acreditando que é ela. Não estou acreditando que é disso. Cara, que menina esforçada. E isso já é uma qualidade incrível em uma pessoa, ela ser esforçada, gente. Ela prova que com trabalho duro, você consegue. Verdade. Trabalho duro, às vezes, vem assim, muita coisa, tipo, muito talento natural. Entendeu? Então o povo fica, tipo, gente, não é todo mundo que nasceu sabendo dançar, mas você vê uma pessoa que hoje tem, tipo assim, que não é que tem quase 25 anos, dançando tanto que ela dança, cara, isso é muito lindo, porque eu conheço poucas pessoas que têm essa evolução dentro disso, tipo, dela ser uma dançarina que claramente você vê que talvez seria a mais fraca do grupo para hoje, no status que ela está, de eu olhar para ela e falar assim, eu estou gostando mais da sua dança do que da minha indensa. Tipo, a sua dança está me cativando de um jeito que eu não consigo parar de olhar para você. Eu só reconheço o talento dos seus membros, dos outros membros aqui, mas a gente fica fixado ali. É muito bonito isso. Eu acho fantástico. E ela merece toda a aclamação que ela ainda não tem. Exatamente. Vamos aclamar disso que ela merece. Gente, sem contar um extra, né? Ela começou com uma atriz, modelo, ela atua super bem, ela modela muito bem e ela é uma pessoa muito carismática. Você assiste uma live dela, você não precisa de ter outros membros ali, só ela já prende sua atenção e você não consegue mais sair da live dela. Você não consegue parar de ver vídeos dela porque ela é uma pessoa muito carismática. Ela é descrita como ter personalidade 4D, né? Exatamente. É uma coisa que os coreanos gostam. Exatamente. E tipo, todo mundo gosta muito dela, todo mundo trabalha muito com ela, diz que ela é uma pessoa muito fácil de você, tipo, se afeiçoar a ela. E além disso ela é linda, né gente? Maravilhosa. Olha esse visual. Maravilhosa. Olha a doméstica linda, maravilhosa, Miss Coreia. Maravilhosa, perfeita, Miss Coreia. Ela é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores visuais da terceira geração. Ela é uma pessoa, ela é completa, isso igual a gente fala, a gente pensa assim, porque tem gente que é completa de berço, tipo uma Lisa. A Lisa é completa de berço. Mas tem pessoas que se tornam completas com suor, com esforço, com dedicação e a disso é essa. É essa a proposta, entendeu? Ela é completa, ela não é só um roxinho bonito. Não, ela é tipo, completa, ela é entretener, ela é boa apresentadora, ela é excelente modelo, ela é boa cantora, ela é boa dançarina. Ela é completa. Ela é completa. Ela é, nasceu pra entreter. Sem contar, igual a gente falou, que ela também é a irmã mais velha de todas as meninas e ela é indispensável pro Blackpink. Indispensável. Eu gosto de dizer que Blackpink não tem, a gente sabe, né, Blackpink é um grupo que não tem líder, mas eu colocaria ela como líder anorária, porque mesmo a Jane talvez sendo, tipo, se você for olhar pra progressão natural, porque ela ser treininha mais tempo, eu ainda colocaria a de Sul, porque eu acho que a de Sul é a que tem mais compostura ali de líder, sabe? Também acho. Então, assim, é muito bom ter essa força por trás das meninas e eu acho que ela parece ser muito mais aclamada do que ela é. Gente, eu amo tanto essa menina que é o nome do meu gato. Minha gata chama de Sul. Exatamente. E ó, nome muito bom, porque é uma pessoa maravilhosa. Melhor pessoa da Sul. Né, porque na hora que eu olhei, falei assim, tem casa de Sul, sério, gente, tem casa de Miss Coral. Eu falei, como é que eu, entendeu? Então, assim, ela é aclamada aqui na minha casa, ela tem que ser aclamada na Sul. Ela tem que ser aclamada na casa de todos os K-popers do mundo, porque senão você tá vivendo errado, você tá sendo K-popera errada. Exatamente, se você não tá estaneando em Kim de Sul, você tá deixando estanear talento. Exatamente, stand talent, stand Kim de Sul. Então é isso, gente. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo se ela é sua base, se você gosta dela, se você mudou opinião, se você acha que você consegue ver esse, tipo, crescimento que ela teve dentro da indústria, dentro do Blackpink, né? E aguardem os vídeos dessas outras duas integrantes, porque vai vir, gente. Vai vir, a gente, né, ama demais o Blackpink. A gente ama os nossos grupos favoritos. Com certeza. É isso, gente. Um beijo. Anion!